Vamos lá, quem quer começar aí, quem começou a ler alguma coisa sobre laparotomias? O que vocês chegaram a ver lá? Olha o texto, tá aberto aqui, foi esse aqui que vocês leram? Calma aí, professor, não tava aparecendo não. O senhor tá travando bastante, o seu som bom, só que pra mim tá saindo bem picado. Ah, Luana, já imaginei, já imaginei, pega no pé assim, a Luana mesmo. Ai, professor! Vamos lá, você viu que eu caprichei nessa nota, né? Beleza, então tá bom, abre o olho aí no N4. Nossa, chorei, chorei quando eu vi aquela nota, me sentia burra. Bem pra caramba. Vamos embora, então, Luana. Não, professor, de verdade, eu fiquei bem chateada, porque eu esqueci de muita coisa que eu sabia, entendeu? Mas na hora eu tinha que o técnico não funcionou, como a prevenção de trombose, né? Das meias, nossa. Quando eu li a resposta que o senhor colocou lá, eu fiquei, meu Deus, cancela. Alguma coisa que eu não comentei na sala? Ninguém vai nenhum, né? Não, tava tudo ali, realmente. Eu que esqueci mesmo de colocar, deu, sei lá, deu bobeiro, dei bobeiro. E aí, Thailine, tá tudo bem? Tá bem, né, professor? Essa é a minha nota que não tá muito boa, né? Não, mas tá tudo certo? Resolver o que você tinha pra resolver aí? Você já voltou ou tá viajando ainda? Chega o domingo aí. Beleza, espero que tenha resolvido. Vamos embora, então? Quem mais? Que mais? Paula? Paula não fala, né? Paula não adianta, que ela não fala nada, mas Paulinha tá bem aí. Vinícius Souza, Tuani tá aí. Vambora, então. Analise nunca tá, né? Nunca tá online, beleza. Vambora, viu? Beleza. Cadê a Thalia? Tá aí na área? O pessoal tava sabendo dessa aula hoje? Tava, né? Tava, professor. Eu avisei. O Michael tá por aí? Tô aqui, professor. Aí, né? Tá bom, deixa eu só achar minha canetinha aqui, que a gente vai fazer uma chamada hoje. Vamos ver se a tona aparece. Já, já. Deixa eu só achar minha canetinha aqui, que a gente já começa. Ai, ai, ai. A Elinio tá na área. O Ana tá aí, já falou. Letícia, falou já alguma coisa aí? Qual delas? Letícia Teles, Toledo tá aí também, já ouviu a voz, calma. Não, quem falou foi a Fernandes, não foi a Toledo. Fernandes, olha. Ixi, uma decepção. Letícia, cara. A Lê também. Vamos lá. Letícia tá aí. Letícia Fernandes também tá aí. Ana Roberta. Presente. A Ana Roberta tá na área. Ana Beatriz. Tô aqui, prof. Beleza. A Ana Liz faltou. Tô aqui, prof. Quem tá aí? Ali. Olha. Pé a teixo, pé a teixo, galera. Pelo amor de Deus. Karina tá aí? Karine, aliás. Karine não tá. Iago tá aí? Cecília tá aí? Tá aqui, professor. Aqui, professor. Cecília Viseu. Maicon já falou. Eduarda tá por aí? Tô, professor. Eduarda tá aí, online. Amabile tá aí? Tá aí. Tá aí? Sim, prof. Tá aí. Sara. Sara tá aí? Sara. Sara, sim. Tô aqui. Tá aqui, beleza. Ingrid? Tô aqui, professor. Beleza. Ingrid, mas... Ingrid Teles. Que não tem nada a ver com a Letícia Teles aí. Você não tem parentesco nenhum, não, né? Não. Beleza. Tô, Anny já falou. Luana. Luana aqui, acho que não tá aí, né? Eu tá. Acho que parece que a Luana tá lá. Ah, eu já falei quatro vezes. Eu acho que isso é perseguição, hein? Cadê o Vinícius? Brincadeira, prof. Nossa, que cara. Oi, ó. Vinícius Souza. Cadê o Souza? Tá aqui, não. Brincadeira. Tô aí. Tá, então, tá aí. E o Vinícius Souza? Tô aqui. Beleza. Tainara. Tô aqui, professor. Tô aqui. Presente. Beleza. Rafael. Rafael Pereira. Rafael tá de férias. Tá de férias? Tô brincando, tô brincando. Igor. Aqui, professor. Na área. Thailine. Já falei com ela. Tô aqui. Cadê o Zé Henrique? Tá não, né? Beleza. Só em quem tá aqui mesmo, tá escrito, é isso aqui mesmo? Não tem... Luiz Fernando. Luiz Fernando tá dirigindo, mas tá aqui. É. Luiz Fernando. Jéssica Coelho. Professor, o senhor também não me chamou. Ana Clara. Vou desligar o vídeo pra não bater o carro. Calma, calma. Professor. E o Henrique de Ângeles, choca aí. Henrique. O professor tem que avisar que ele tá entrando. Ele tá falando de conexão, mas ele tá entrando. Professor, tô online aqui já. Desculpa o atraso aí. Quem que é que tá falando aí? O Henrique. É. 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 Na área. Professor. Amanda Gava. 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 Cadê o Davi, Câmara? Tô aqui, professor. Tive problema de conexão. Ana Cláudia Maciel. Pedro Rafael. Thalia. Entrou ou não entrou? Carolina Luana. Quem que entrou aí? Thalia. Meu fone. Thalia. 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 Thalia tá presente. Carolina não entrou não, né? Carolina Luana. Gabriela tá aí? Gabriela. Não tá. Professor, eu entrei agora também. Eduarda tá aí. A Beatriz. A Beatriz tá aí. Maicon tá aí. Júlia. Luzani. Lucas Mendes. Gabriel Galeano. Gabriel Galeano. Tá na jornada, né? Tereza Brissol. Tereza. Tereza. Ministro tá aí. Karim não entrou. Davi tá aí. Amanda não entrou. O Henrique chegou no final aí? José Henrique, professor. Não. Não. O De Angelis. Não, né? Professor, a Tereza tá dando aula de monitor. Tá bom. Tainara tá aí. Juliane Medeiros. Eu, professor. Cadê a Jéssica? Já falou. Felipe Toledo. Tá aí. Presente. Saulo. 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 Vitor Maciel. Paula Fred tá aí. Paula tá aí, né, Paula? Só tá... Tá aqui. Aí, ela quase não fala. Letícia Toledo. Oi, professor. Beleza. Esqueci de alguém. Felipe Bacelar. É Felipe Toledo e o Bacelar, né? Isso ou tem ainda o Cipaúba? O Cipaúba é o Bacelar? O Cipaúba é o Bacelar. Beleza. Ele não tá aí. Ingrid Saraiva tá aí. E o Luiz Cristóvão? Não. E o Luiz Fernando entrou no final aí, né? Ana Flávia tá aí? Não, não. Ana Flávia. Oi, professor presente. Oi, Pedro Vitor. Beleza. Bora, então. Tony, quer começar falando? Rafael, o professor. O professor... Rafael Pereira? Eu entrei na aula agora. Quem que tá falando aí? Quem que tá falando aí? Eu tava na outra aula. Rafael Pereira. Chegaram no final da aula, foi? O Rafael e o Pedro Vitor? Ave Maria. Rapaz, rapaz, rapaz. Vocês seguiam. Eu tava em outra aula, hein, professor? Tá bom. Vamos embora. Eu também, Henrique. De Angelis Chocaí. Já botei aqui. Falta. Não. Eu tava resolvendo um negócio na rua, professor. Tô com o celular aqui resolvendo. Não, sem problema. Obrigadão. Vamos embora? Bora, Tony. O que você leu? É... Ela vai ser, tipo, a abertura da cavidade abdominal quando você tem um objetivo terapêutico ou diagnóstico. E aí? O que mais? Aí ela pode... Existem as etapas, né? Da laparotomia, a classificação também sobre ela. Aí, tipo, na classificação. Aí a gente tem a classificação quanto à finalidade dela. Quanto à direção também. Você achou tranquilo a leitura? É pouquinho, professor. Seis páginas. Hã? É tranquilo, né? São seis páginas. Uhum. Pequeno, né? Mas, digo, de fácil entendimento. Eu não entendi muito bem a diferença de laparotomia e celiotomia. Não. Basicamente, assim, a celiotomia, a gente não utiliza mais esse termo, né? Laparom vem do grego, né? Que significa abdômen, flanco, né? E a celiotomia, basicamente, é a mesma coisa. Então, celiotomia e laparotomia são sinônimos, tá? Então, não... Sim. Eu achei que elas teriam, tipo, usos, assim... Não. A celiotomia era lá no passado. Lá no passado, os cirurgias mais antigos utilizavam. Mas, ó, antigo, assim... Nenhum dos caras que a gente opera hoje em dia usa mais celiotomia, entendeu? Entendi. Então, assim, é só uma nomenclatura antiga, tá? Então, não tem mais essa utilidade, não. Acho que o primeiro parágrafo do artigo que fala isso aí, né? A gente usa hoje, basicamente, laparotomia. Tomia, né? Vem de tomos, né? Que são cortes, né? Tipo, a anatomia, separar em cortes, né? Ana de separação, lembra de anáfase lá da separação? Nossa senhora. Fui longe, né? Mas Ana é separação. Tipo, ó, separação da Liz. Ana, Liz. Nossa, péssima. Tá? E... Então, basicamente, eu quero abrir a cavidade abdominal, tá? Basicamente, é a secção da cavidade abdominal, né? Essa laparotomia tem... O que é, Ana Liz? Essa laparotomia pode ter diversas, né? Finalidades, né? A Tônia comentou aí, as principais afins terapêuticos e diagnósticos. Diagnóstico cada vez menos utilizado, tá, gente? Eu vou explicar o porquê o cada vez menos, tá? Não quer dizer que não se faz mais laparotomia. Mas com o advento da laparoscopia, né? Que é com uma câmera que eu introduzo pelo umbigo, ficou muito menos traumático, né? Eu tenho que abrir uma barriga pra saber o que tem dentro, né? Então, a gente hoje consegue com muita facilidade passar uma câmera pelo umbigo do paciente, né? É pra uma laparoscopia, né? Escopia é com a visão, olhar dentro da cavidade, né? Então, laparoscopia é olhar mais do que olhar dentro da cavidade, dentro da cavidade abdominal. Então, hoje a gente consegue fazer muita laparoscopia pra diagnóstico. Em vez de abrir a barriga todo dia do paciente, poxa, não era nada. Aí o cara ganha um, né? O paciente ganha um cortaço, o tamanho do mundo, uma incisão de fora a fora, né? E não tem tanta justificativa pra isso. Não tô falando de interior, local que não tem estrutura, né? Paciência. Ou você diagnostica o paciente, ou o paciente, né? Pode ter um desfecho ruim por conta de você, né? Não ter feito a laparotomia. Mas em condições ideais, em um hospital que tem estrutura adequada, você faz laparoscopia hoje, né? Então, você... Não é todo o caso, né? Mas a gente consegue fazer, diminuir muito a probabilidade de laparotomia depois que a videocirurgia, né? Entrou nas nossas vidas, né? Nas nossas, que eu digo, e todo mundo aqui, né? Tá bom. E aí? Aí vocês viram aqui, ó. A partir de 88 começou, ó, o desenvolvimento da videolaparoscopia, né? Que vem gradativamente, né? Substituindo a laparotomia convencional em vários procedimentos intracavitários. Pera aí, Ricardo. Você tá querendo me dizer que um baleado que chega no João Paulo vai passar um vídeo? Não, galera. Um esfaqueado? Não. Não tô falando de casos óbvios de laparotomia, tá? O paciente tá baleado no abdômen, não adianta eu passar vídeo. Não tem tempo pra isso, né? Pra ficar procurando um dia. Eu tenho que abrir a barriga e tentar resolver o quanto antes, né? Ali a situação do paciente, né? O motivo pelo qual ele tá sendo operado. Então, assim, é bom senso também, né? A laparotomia nunca vai deixar de existir. Mesmo tendo robô hoje em dia, não tem jeito. O baleado vai chegar. A gente mora no Brasil, né? A gente não tá falando daquilo da Suécia, sei lá, da Finlândia, que quase não tem, né? Lesão por arma de fogo, não tem assassinato, não tem nada disso. Isso aqui é o que mais tem. Todo dia, você vai no João Paulo ali, tá? Tem tentativa de ver esse vídeo. Então, hoje, a laparotomia é mais um procedimento de urgência e emergência. A laparoscopia... Não, não, não. Não dá pra eu cravar isso, não. A gente tem laparotomia, né? Pra cirurgias eletivas e tem laparotomia pra urgência. Não dá pra eu cravar que isso aí é um procedimento de... Laparotomia, gente, coloca isso na cabeça. É uma via de acesso cirúrgico. É uma via de acesso. A laparoscopia é uma outra via de acesso, entendeu? Então, assim, não dá pra eu cravar que a laparotomia hoje em dia é pra urgência e emergência. De jeito nenhum. Eu vou mostrar algumas fotos aí na aula que não tem como eu fazer por laparoscopia, né? Ainda mais na nossa área de oncologia, que a gente mexe com tumores, né? Grandes tumores na cavidade. Não tem espaço pra vídeo laparoscopia entrar, tá? Então, laparotomia, não dá pra eu classificar que laparotomia hoje em dia é mais emergência e urgência e emergência e laparoscopia pras eletivas. Não dá. Uma apendicite aguda é uma urgência. E eu não faço por via aberta. A gente faz por vídeo laparoscopia. Uma vesícula... Ah, uma vesícula inflamada, né? Infectado. Uma colestite aguda. Não. Eu não vou usar laparotomia, é claro, né? Eu tô falando em condições ideais. Se eu tiver... Se eu tiver vídeo cirurgia, eu vou fazer tudo por vídeo. Entendeu? Então, hoje em dia... Tá, tranquilo, Tereza. Relaxa. Tranquilo, tranquilo. Certo. Meu microfone tá com problema, é isso? Tá ruim pra entender? Não, deu pra entrar de tranquilo. Valeu. Mandaram aqui no chat. Vai lá, então, Tony. Continua aí. As etapas. O que você chegou a ver das etapas aí? Primeiro vem a incisão, né? Que vai fazer a abertura da cavidade. Depois a exploração, fazendo o inventário da cavidade. Depois a cirurgia e revisão da cavidade. E o fechamento é assim. Essas são as etapas. Tudo bem essas etapas pra vocês? Vamos tentar dar uma revisada, ver se vocês entenderam a mesma coisa. Então, vamos lá. Propriamente dita, né? A laparotomia. É o abrir. É o acessar a cavidade abdominal. Beleza? Ninguém tá falando em videocirurgia. A gente tá falando agora de laparotomia. Então, é por incisão, né? Essa laparotomia eu tenho. A gente vai ver as direções, né? Ah, é uma incisão transversa. É uma incisão oblíquo. É uma incisão mediana, né? É uma incisão vertical, longitudinal, no caso. É uma incisão arciforme. Então, a gente tem diversas formas de adentrar a cavidade abdominal, tá? Então, a laparotomia, propriamente dita, é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal. Então, é incisão. Então, você vai lá. Lá no passo 3, basicamente, né? Quando eu tô descrevendo uma cirurgia, eu boto lá. Número 1. Paciente em decúlpito dorsal horizontal sob anestesia geral. Número 2. Assepsia mais ansepsia, mais colocação de campos estéreis. 3. Aí, incisão mediana longitudinal transumbilical. Incisão mediana inframbilical longitudinal. Incisão transversa suprapúbica. Aí, eu vou descrever isso daí. Então, é como é que eu incisei? Como é que eu acessei a cavidade abdominal? 2. Exploração da cavidade abdominal. É o que a gente chama de inventário, tá? É o que a gente chama de inventarial. O que que é isso, Ricardo? É eu observar. É eu olhar. É eu pesquisar. É eu procurar por possíveis alterações. Por que que eu tô operando aquele paciente? Então, basicamente, é eu revisar toda a cavidade abdominal. Então, se foi um baleado, vou procurar. O que que a bala danificou? Se tem lesão vascular, se não tem. Se tem lesão de alça intestinal. Se tem lesão de estômago, fígado. Eu vou olhar. Eu vou nada mais do que explorar a cavidade, né? Em busca, né? De uma possível patologia ou dos danos que aquele ferimento, seja ela por arma de fogo ou arma branca, né? Causou o dano naquele paciente. Tudo bem? Então, aquela laparotomia em que eu vou inventariar pra dizer assim, olha, o paciente tá obstruído. Já fez tomografia, já fez cronoscopia, já fez endoscopia, já fez tudo. Virou o paciente do avesso e ninguém acha nada e ele mantém a dor. Então, se eu não tenho vídeo laparoscopia, eu vou abrir esse paciente. Abre esse paciente e vou rodar, realça pra saber o que que a gente tem de achado pra, propriamente dita, a cirurgia, que é o passo 3, né? Então, se eu vou entrar numa cavidade, vamos lá, vou fazer uma laparotomia no João Paulo, onde eu não tenho laparoscopia, né? Eu não tenho vídeo cirurgia lá. Vou fazer uma incisão ou uma transversa ou uma oblíqua, né? A gente vai conhecer como é que é essa incisão da apendicectomia, né? A gente vai ter as variações dela entre transversa e oblíqua. Então, a gente acessa a cavidade por uma incisão X, incisão de Rocky Davis ou incisão de McBurnie. A gente vai falar lá na frente. E aí, eu vou explorar, vou ver se não tem pus na cavidade, se não tem sangue, né? Se não tem fezes na cavidade, não tem nada, o apêndice tá íntegro. E aí, eu vou realizar a apendicectomia, que é a realização da cirurgia propriamente dita, tá? Depois que eu acabei o procedimento, retirei o apêndice, né? Eu vou encontrar o que que a gente vai fazer. A revisão da cavidade, eu vou reinventariar. O que que é isso? É olhar novamente. Deixa eu ver como é que ficou a cirurgia. Será que eu liguei o vaso direitinho? Será que a base do apêndice tá ligada, tá clampeada de maneira correta? Tá vazando o cocô? Tá sangrando ou não tá? Eu inventaria e revisei a hemostasia. Olha, tá tudo ok, não tem mais líquido nenhum pra aspirar, não tem pus, não tem nada. Acabou a cirurgia. Vou conferir. A gase que eu coloquei na barriga saiu? Fulana, pra circulante. A compressa que entrou, saiu, tá? Então, assim, presta atenção. A agulha que eu entrei pra dar o ponto na pêndice, ou pra dar o ponto, seja onde for, saiu. Então, você conferiu, saiu. Conferiu, Ricardo. Tá tudo ok, pronto. Aí a gente vai fechar a cavidade e encerrar a cirurgia. Deu pra entender os cinco passos? Eu dei uma explicadinha um pouco a mais, só pra não ficar dúvida aí, tá? Então, laparotomia, propriamente dita, né? Então, vamos lá. Inventar a cavidade. Eu vou procurar o que eu vou encontrar de alterado. Eu vou resolver, então, a minha cirurgia, né? Propriamente, como eu mais uma vez falei, propriamente dita. Quarto passo, eu vou reinventar e ar, ou seja, eu vou revisar a cavidade abdominal. Ver se não tá sangrando nada, se não tem algum material pra tirar da cavidade. E, por último, eu vou fechar. Vou fazer a síntese da cavidade abdominal. Tudo bem? Fechou, próprio. Fechou. Vamos lá. Classificação das laparotomias. Tudo bem isso daí, Tuoni? Fala aí pra gente. Tudo bem. Vou participar, senão eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão acordados. Aí eu tenho que participar. Só eu falar aqui, eu vou ter sede já, já aqui. A classificação delas, elas podem ser classificadas quanto à finalidade. Se ela vai ser uma cirurgia eletiva, também tem a via de acesso pra drenagem das coleções. E ela pode ser diagnóstica exploradora também. Entendeu essa parte aí? Todo mundo entendeu? Eletivo. O que é uma cirurgia eletiva? Eu já sei o diagnóstico do paciente. Na maioria das vezes, eu já sei. Ou seja, aqui, Ricardo, o que você vai operar? O que você operou hoje no básico? Por exemplo, era um câncer de colo de útero. Então, eu marquei uma cirurgia eletiva. Eu programei a cirurgia pra poder fazer hoje. Entendeu? Então, ah, eu tenho uma tia que te procurou e você marcou uma colecistectomia dela. Então, ela foi lá, uma pedra na vesícula, pra gente fazer a colecistectomia dela. Então, eu já tenho o diagnóstico fechado, eu consigo programar essa cirurgia, tá? Eu não tô falando de uma cirurgia de que a pedra na vesícula causou uma colecistite aguda. Aí já vira aí entre urgência e emergência, né? Então, aí, já não é mais eletivo. Eu tive que marcar. Tive que examinar a paciente hoje no pronto-socorro e vou fazer daqui a pouco, entendeu? Então, assim, eu programo, mas eu programo num tempo próximo. Uma e duas horas eu tenho que estar resolvendo, ali, três horas no máximo, né? Eu falo isso no modo, né, no sentido de que o paciente tá bem, tá tranquilo, ele pode esperar. Urgência até 24 horas, ok? Emergência, não. Que é risco iminente de vida, tá bom? Então, as eletivas é aquele paciente que tem câncer, que já sabe que tem. É um paciente que já tem uma pedra na vesícula, já sabe que tem. Vai marcar de maneira eletiva. Ele tem uma hérnia umbilical, que ele nasceu com essa hérnia. Então, não é urgência. A não ser que ele vá ao pronto-socorro com sinais de urgência, tá? Urgência e emergência. Até que se prove o contrário àquela cirurgia programada. Eu me programo pra fazer a cirurgia, programo com o paciente. Essa que o paciente vai pra avaliação pré-anestésica, o paciente passa com anestesista, se for o caso, com cardiologista, aliás. Tudo bem? As exploradoras é quando o objetivo é definir um diagnóstico clássico. Baleado, esfaqueado, um acidente automobilístico, um trauma abdominal fechado. Então, eu vou abrir no intuito de explorar, de saber o que aconteceu lá dentro. Ah, Ricardo, mas hoje em dia você vai operar no escuro? No escuro, ou seja, sem nenhum exame? Depende do caso, tá? Depende do caso. É um baleado. Não tem muito o que eu ficar tomografando, né? Aí eu vou analisar com relação ao TLS. Esse paciente tá estável, tá instável, dá pra eu fazer um exame de imagem, não dá tempo, tá? Então, bom senso nisso daí. Ah, tomou uma facada, o paciente tá estável, tudo tranquilo, dá pra tomografar, dá pra fazer um exame de imagem na sala de vermelha, que a gente fala que é um ultrassom, que a gente chama de FAST, né? Então, dá pra fazer outras coisas pra poder indicar a cirurgia. Mas a laparotomia exploradora é aquela que eu abro pra procurar, pra saber o que que danificou, ok? E a outra forma de laparotomia, de finalidade de laparotomia, é pra drenar coleções líquidas. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem aberto cada vez menos barriga pra drenar pus, tá? Hoje a gente tem a radiologia intervencionista. Então, o colega vai lá com uma ultrassom ou pela tomografia, ele vai lá, ah, tem uma coleção de pus na pelve, não precisa abrir a barriga de novo pra lavar. Claro, ainda há exceções, ainda há casos em que eu preciso fazer, mas a grande maioria das vezes, hoje eu consigo por punção, eu traumatizo muito menos o paciente, eu exponho muito menos o paciente a uma agressão cirúrgica, né? Então, se eu consigo colocar um cateter que é mais fino que o meu dedo, bem mais fino que o meu dedo, e jogar esse pus pra fora, ou drenar esse pus, é melhor do que eu abrir a barriga do paciente de novo, entendeu? Então, é um artigo de 2011, né? Um artigo que, infelizmente, ainda vai pro inteiro do Amazonas, aqui em Porto Velho mesmo, vai no João Paulo, às vezes você não consegue fazer drenagem, tem que abrir a barriga pra lavar, pra lavar o pus, né? Então, assim, é uma outra finalidade da laparotomia exploradora, tá? Das laparotomias, uma delas é... Professor... A coleção líquida. Oi! Pós-laparotomia, tem algum protocolo que se segue, tipo, colocar dreno pra poder, né? Não, depende do caso. Dreno não é obrigatório. Dreno é basicamente você... A função do dreno é... Ou a gente chama de sentinela, né? O que é um sentinela? É um vigia, né? É o meu olho dentro da cavidade, é que eu falo pro paciente. Não arranca isso aqui, porque isso aqui é meu olho lá dentro. Preciso ver se a emenda da alça intestinal ficou coladinha, aí você coloca um dreno pra saber se de repente tiver uma falha de cicatrização, que a gente chama de fístula, né? Você consegue identificar em tempo hábil. Às vezes tem gente que faz vigilância pra sangramento. Ah, olha, eu tô na dúvida, não sei se isso aqui vai continuar sangrando, ele vai parar, eu vou deixar o dreno pra ficar de olho. Se o pacientinho estabilizou e o dreno saiu sangue, você sabe, tá sangrando dali. O pacientinho estabilizou e o dreno tá clarinho, tá sequinho, não saiu sangue nem nada, falou, não, pô, vamos pensar num TEP, vamos pensar, entendeu? Em outra causa de choque pós-operatório, entendeu? Então, assim, usa-se muito o dreno pra vigilância, tá? Ou em casos em que eu faço o quê? Eu tirei o baço. O paciente tinha um baço gigantesco, e naquela área onde existia o baço, ficou um espaço morto, um espaço vazio. Aquilo ali vai acumular de líquido. Pra esse paciente não fazer um macite, não ficar acumulado muito líquido na cavidade, eu posso deixar um dreno ali pra ele ir reduzindo aos poucos a quantidade de sangue, de líquido coletado, e esse paciente não coletar esse líquido. Porque a coleta de líquido na cavidade pode gerar o quê? Infecção, né? Então, a gente pode utilizar tanto o dreno pra vias de drenagem mesmo, de coleções ou de possíveis coleções, ou pra vigilância, a gente chama de sentinela. Tudo bem? Então, não é toda cirurgia que você põe dreno, não. Beleza, prof. Aí, Tuani, você estava comentando que a gente tem que ter o referencial na laborotomia, né? A gente tem um referencial com relação à cicatriz umbilical e com relação à linha média do abdômen. Deu pra entender isso daí? Então, eu tenho um referencial à cicatriz umbilical, certo? Tudo que for acima do umbigo é supra-umbilical, beleza? Tudo que for abaixo do umbigo, eu tenho as chamadas infra-umbilicais. E as que ficam ao redor do umbigo, tanto mediana como lateral, como arciforme, são as peri-umbilicais, tudo bem? Então, quando eu tenho o referencial do umbigo. Então, só pode ser supra-peri ou infra-umbilical. Tranquilo? Isso é mediana, tá? Mediana. Geralmente, seguindo a linha média ali, tá? Com relação... A linha média, gente, só voltando aqui, vocês lembram disso na anatomia, né? A linha média tá aqui, volta um pouquinho. Eu tenho pele, tecido celular subcutâneo e uma bainha aqui, tendínia, que é o encontro das aponeuroses do reto abdominal. A linha média, a gente fala que é isso aqui, tá? Então, reto abdominal de um lado, reto abdominal do outro, ok? Aí, aqui vem as aponeuroses do transverso do abdômen, do oblico interno, do oblico externo, que formam lá embaixo a linha semilunar. E vocês lembram da anatomia um pouquinho, lembra? Lembra nada, profissão? Lembra nada disso. A grande maioria das laparotomias medianas ocorrem aqui, ó. Entre um reto abdominal e outro, ok? Nessa aponeurose central aqui, na confluência das aponeuroses do reto abdominal. Tudo bem? Tudo certo. Tá, vamos lá. Linha arqueada ou linha semilunar, mesma coisa. Vamos lá. Então, com relação à linha média do abdômen, né? A gente tem as medianas, as paramedianas, direita ou esquerda, né? E com relação aos músculos retos. Vamos primeiro aqui para as prazes, em relação à linha média do abdômen. Tá difícil eu mostrando desse jeito aqui, a gente conversando sobre o artigo em si, não? Não, professor. Tá bom assim. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, professor. Então, vamos embora. Com relação à linha média do abdômen, tá? Eu tenho, novamente, sobre a linha média, ou seja, essa linha que a gente mostrou nessa figura acima ali, entre os répticos abdominais. A gente tem as medianas supraumbilicais, medianas infrumbilicais, e as chifopúbicas, que vêm, né? Do chifoide, do apêntese chifoide, que é aqui saindo do externo, até o pubi, ok? Então, a chifopúbica é que a gente chama da laparou, chifopúbica, né? Então, a laparou grande, que a gente fala, foi de fora a fora. Fora a fora é chifopúbica, que a gente chama, tá? Tem gente que brinca, Belém Brasília, que é um retão e tal, entendeu? Então, aí é meio que, cada um tem sua nomenclatura aí, mas é mediana, você nunca vai estar errado, tá? Mediana supra, infra ou chifopúbica, tá? Então, as paramedianas, o que é paramediana? Para é ao lado da mediana, né? Para é ao lado, tá? Então, paramediana pode ser direita ou esquerda. Então, a paramediana, provavelmente, né? Então, se eu tenho a mediana aqui, vocês estão acompanhando? Sim, professor. As paramedianas vão estar mais nessa lateral, tá? Paramediana esquerda, no caso, se eu estiver olhando o paciente aqui, né? E paramediana direita, ok? Professor, qual situação que a gente usa a paramediana em vez da mediana mesmo? Posso ser sincero com você? Nunca. Eu estou, vou falar, eu praticamente não vi na minha formação paramediana, mas em lugar nenhum, porque não se usa, cara, mas não tem, é muito mais difícil cicatrização, você não tem a linha alba para te ajudar na cicatrização, tem mais hérnias, né? Então, assim, apesar de ter a proteção da musculatura, mas a gente praticamente não utiliza mais paramediana, praticamente não utiliza mais. Talvez você entre com um cirurgião bem mais antigo que ainda usa paramediana para fazer uma vesícula, mas a gente não usa mais, não, tá? A gente está cada vez mais laparoscopista do que fazer qualquer incisão, tá bom? Então, vamos lá. Com relação aos músculos retos, né? A gente pode ser, pode fazer uma incisão transretal, ou seja, aqui, ó, eu separando a musculatura do reto abdominal, também pouco feito, tá? A gente chama de transretal, é a gente divulsionando, lembra que é divulsionar, afastar os tecidos, tá? Então, posso fazer transretal, tá? Aí, pararetal mediana, né? As pararetais internas e as externas, tá? Pararetal interna, existe um nomezinho chamado de lenander, né? Essa lenander aqui, é como perguntaram, ela é desuso, né? Não tem tanto cirurgião que a execute mais, mas é uma cirurgia, é uma incisão que eu posso utilizar pra fazer uma vesícula, dependendo da altura que eu estiver fazendo ela, posso fazer pra retirar um apêndice, mas esteticamente não fica tão bom, né? A gente tá praticamente em desuso. Então, a gente também tem as pararetais supraumbilicais, as parombilicais, ou seja, próximo do umbigo, do umbigo, e as infrombilicais abaixo do umbigo, tá? E tem as pararetais externas. Tudo bem? Eu tô falando assim, pararetal tá aqui, reto tá aqui, ok? Pararetal interna é colado no reto aqui, ok? Pararetal externa é lateral ao reto, tudo bem? Certo isso aqui? Mesma coisa aqui, vamos ver se eu... Ó. Então, reto como meu referencial. Se eu venho logo em seguida aqui, bem próximo, bem retilíneo aqui, ao reto, pararetal interna e pararetal externa, ok? Tudo bem isso? Beleza. Para a mediana, eu vou bem no meio da musculatura aqui, Bem no meio da musculatura e mediana, eu venho entre os dois músculos também. As pararetais externas, eu tenho a supraumbilical e a infrombilical, chamada de... É uma incisão de jalagueir. Nunca vi na vida, tá? Mas eu tenho que falar com vocês isso daí, tá? Quanto à direção, essa daí, a gente pode ter o quê? As longitudinais, tá? Que são geralmente as verticais, as longitudinais, as transversas, tá? Das mais famosas, as transversas, vocês conhecem aí? Supraumbilical, parcial, que é sprangle ou total, isso aqui é mais para a infância, tá? Para a pediatria, tá? Que eles não utilizam bem ainda a linha média porque na criança ainda não está formada, tá? Estou falando de recém-nascido, bebê com meses, né? Crianças aí que não têm a parede abdominal completamente formada, tá? Aí a gente tem a infrombilical, parcial, que tem a funestil, tem a cherni, é só modificações de uma transversal, de uma transversa infrombilical. A gente vai mostrar imagens para vocês não ficarem, tá? Tensos com isso daí, tá? E as oblíquas, a gente tem a mais famosa é a subcostal, né? Que é a incisão de coxa. Essa subcostal pode ser bilateral, quando é bilateral, ela muda o nome, né? Que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, é a subcostal bilateral, tá? E quando ela tem e a outra maneira das oblíquas são a diagonal epigástica, né? A gente chama também de incisão de Gibson para um transplante renal, para uma nefrectomia, eu posso utilizar uma diagonal, né? Ou seja, uma mais oblíqua epigástica. Aí tem as estreladas subumbilical, nunca vi na vida, mais ninguém fazer, tá? As infrombilicais. Oi? Nessas oblíquas, qual que usa para fazer sigmoidostomia? Como é que é? Dessas oblíquas, qual que é utilizada para fazer a sigmoidostomia? Não, a retossigmoidectomia, retossigmoidectomia, que você deve estar perguntando, a gente faz com uma mediana infrombilical. Não, é aquela sigmoide que faz abertura no colo, que é na parede abdominal? Ah, não, colostomia, colostomia. Ah, tá. É colostomia, outra coisa, é outra coisa, uma transversa, a gente usa uma transversinha de dois, três centímetros, tá? É outra coisa, é uma incisão só para subir a alça intestinal, para desviar o intestino dela, entendeu, do paciente? Mas aqui vai entrar como uma transversa, tudo bem? Aí tem que ver a posição que você vai levar a colostomia, pode ser supraumbilical, pode ser paraumbilical, pode ser infrombilical, tudo bem? Quando o meu referencial é o umbigo, combinado? Aí pode ser tanto a direita quanto a esquerda, isso é muito... É que eu fiquei na dúvida porque aqui ele faz tipo como se fosse um ânus artificial, né? Tipo na parede. Um ânus artificial. É, mais ou menos isso, é. Colostomia, o que que é? É eu criar uma boca de colo na parede abdominal. Ostomia é boca, tá? Colostomia é... A gente vai falar sobre colostomia, tá? Lá na frente. É eu criar uma boca do intestino, um desvio de trânsito para a pele, para ele não evacuar mais pelo ânus. Não é que formam o ânus, não, tudo bem? Porque o ânus a gente tem esfínico, a gente tem mecanismo de válvula, a colostomia não, tudo bem? É só eu desviar o intestino para a parede abdominal, tá? Para que... Um exemplo, eu tenho uma fístula reto vaginal. O que que é isso? Uma paciente que tem uma doença no perímetro e tá tendo vazamento, né? Tendo saída de fezes pela vagina, tá? Por um tumor de colo, por um tumor de cólon, tá? Então, às vezes, você desvia o intestino para que lá embaixo cicatriz melhor, tá? Para que você tenha tempo de se programar e fazer uma cirurgia definitiva. Ou, nas paliativas, quando eu não tenho mais possibilidade de cura, mas você vai dar conforto para esse paciente. Então, você desvia o intestino para que as fezes não passem mais ali pela vagina. Tudo bem? A vagina não foi feita para passar fezes, tá? Então, ela não tem... A mucosa não tem epitélio preparado para passar fezes. Fala. Não entendi, professor. Não, achei que alguém tivesse perguntado outra coisa aí. Tá? Aí tem as estreladas infrumbilicais. Essa sim, a gente vai conversar, que é a McBurnie, tá? Ou o Rocky Davis, que é para apendicite. Mais para frente, a gente vai falar, tá? As lombobdominais, que é essa que a gente comentou na região abaixo das costelas para acessar, né? O rim, para fazer uma nefrectomia, para fazer uma pieloplastia, que é fazer uma plástica na pele renal, tá? E as combinadas, né? As combinadas, basicamente, as combinadas que a gente conhece mais, né? É as combinadas tóraco-abdominais, que a gente chama, As tóraco-frenolabarotomias, né? Então, que a gente tem que fazer uma incisão em que eu... Em que eu... Como é que é? Que eu abranja o tórax e o abdômen ao mesmo tempo. É uma das combinadas. A gente vai ver combinada de pescoço e tórax. Então, é uma forma de combinar também, tá? Essas incisões aqui de Rio Branco, em Baioneta, Mayo Robson, Alfredo Monteiro, são incisões bem antigas, tá? Que praticamente, a gente não utiliza mais. Dessas combinadas que a gente utiliza, a gente usa a incisão em J, tá? Que é uma incisão que a gente usa para acessar fígado. Então, ele faz uma incisão mediana supraumbilical, chegou no umbigo, ele vai virar ou para a direita ou para a esquerda. Ele faz um J ou um L, compreendeu? E aí, eu tenho um espaço grande, uma área grande de abrangência para eu poder trabalhar. Uma outra combinada é a subcostal bilateral, que eu faço uma incisão de coxa de um lado, né? Como se fosse uma de coxa do outro lado, ou seja, infra-costela, infra-arcos costais. E aí, quando eu quero fazer uma extensão para o tórax, a gente chama de chevron, tá? De chevron e não chevron. Chevron é a pinça. A gente vai mostrar a imagem, tá, galera? Para vocês não ficarem perdidos, porque isso aqui é, se ficar só falando o nome, é complexo mesmo, tá? Pessoal, oi? Eu li sobre essa incisão em J, que ela era muito usada para fazer transplante renal. Transplante hepático, transplante renal, hepático. Gibson, né? Isso. A Gibson é outra. A Gibson não é J. A Gibson, ela é tóraco-abdominal. Ela é, desculpa, ela é lombo-abdominal. Ela faz uma, é uma incisão arciforme. A Gibson, eu tenho até uma, uma imagem de uma Gibson aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, essa incisão aqui, ó, que ele fala aqui, incisão em baioneta, isso aqui não se usa mais, gente. Quem que vai ficar, querer ter um, um zeta no abdômen do paciente, não tem porquê, tá? Essa aqui ainda usa bastante, essa aqui, ó, tá? Provavelmente a incisão de rio branco, que a gente fala que é um L invertido, ainda usa sim. A Gibson é como se fosse essa daqui, ó, tá? A Gibson é essa letra E aqui, ó. Só que um pouquinho mais abaixo aqui, para eu acessar o rim. Tudo bem? Desse lado aqui, a gente encontra muito mais, mais incisões que a gente trabalha no dia a dia, tanto o número 1 quanto o número 2. Número 3, praticamente, em desuso essas combinadas, tá? Isso aqui, no vértice dessa cicatriz, esquemia muito, né? Cross, abre os pontos, entendeu? E não tem mais tanto sentido você estar fazendo essas cirurgias combinadas quando eu não tenho acesso, quando eu só quero acessar o abdômen. Poxa, uma mediana você tem acesso a tudo. Por que eu vou encher o paciente de cicatriz, de incisão, tá? Então, muito cuidado com isso daí também. Pensar em quem está sendo anestesiado ali, né? Pensar só no teu lado não também. Certo? Quanto à complexidade, elas podem ser simples, né? Ou seja, uma incisão única ou podem ser combinadas, né? Quando eu tenho as abdominais puras, eu posso fazer uma incisão combinada, isso que a gente conversou, né? Pode ser em J, em L, tá? Pode ser uma subcostal bilateral, pode ser extensão para o apêndice fórdico, que a gente chama de chevron, e tem as combinadas que a gente chama de tórax abdominais, né? Quando eu tenho que acessar o tórax e o abdômen ao mesmo tempo, tá? E essa escolha vai ser como, gente? Ou você vai preparar essa paciente de forma eletiva, então você já vai pensando na sua incisão, ou se for de maneira emergencial, paciência para salvar a vida do paciente. Vai depender do que o momento te pedir, ok? Ah, o sangramento é torácico, foi um tiro na transição tórax abdominal. Às vezes você precisa fazer duas incisões no paciente, ou uma incisão grande pegando o tórax e o abdômen ao mesmo tempo, tá? Você precisa salvar ali o paciente, o paciente está sangrando, né? Aí você vai à procura da lesão dele. Como é tórax abdominal, às vezes você precisa abrir o tórax e o abdômen, tá? A gente vai falar sobre toracotomias também, com calma, tá? Então, a gente tem que sempre pensar, principalmente numa urgência, numa incisão em que me ajude, em que seja fácil, eu principalmente, quando eu estiver diante de uma situação mais complexa, onde eu possa ter facilidade para ampliar essa incisão. Então, se eu faço uma mediana, é muito mais fácil eu usar linha média para ampliar, do que se eu fizer uma combinada, uma estrelada, eu vou ampliar para onde? Vou deixar o paciente todo retalhado? Não dá, né? Então, assim, vai depender da tua escola, vai depender da tua experiência profissional, ah, eu opero mais com mediana, eu tenho melhores resultados com mediana, não, cirurgia de pâncreas, eu faço a cirurgia, a incisão em J, para transplante hepático, eu gosto de usar a incisão em J, então, assim, vai muito da tua escola, da tua experiência, tá? Com o que tu trata aquilo ali, certo? Alô? Sim, pronto. Beleza? Duane dormiu, Duane? Dormiu, né? Eu não tô aqui. Ô, professor, a Chevron, ela é para o quê? Acesso ao apêndice? Acesso a andar superior do abdômen, basicamente. Clássica, Chevron, cirurgia de Whipple, tá? Cirurgia de Whipple, é a cirurgia de duodenopancreatectomia, ou gastro duodenopancreatectomia, a gente vai falar um pouquinho disso, não fiquem ansiosos ainda não, tá? A gente vai falar. E a incisão, por quê? Por quê, Tony? Que eu tenho acesso toda a caixa, a caixa, né? A cavidade abdominal, infratorássica, então, eu tenho acesso a diafragma, eu tenho acesso fácil ao fígado, ao estômago, ao baço, ok? Todos os órgãos estão na minha mão, principalmente os grandes vasos, então, eu tenho acesso, eu tenho facilidade de controle, né? Caso a cirurgia me exija isso, um controle e um fácil acesso às estruturas, então, eu tenho campo, que a gente chama, campo cirúrgico, ok, é um espaço amplo pra gente poder operar, não é aquela incisão de dois centímetros pra tirar um pâncreas, entendeu? Isso não existe, tem que pensar também na segurança do paciente, eu tô falando de uma cirurgia que a gente manipula muito, estruturas muito nobres na cavidade, né? Então, a horta passa na sua mão, a cava passa na sua mão, se tiver uma lesão dessa, se não tiver campo pra resolver, você pode, né, sacramentar ali, você pode, como é que é o nome da palavra certa? Ceifar uma vida, digamos assim, pode definir entre a vida, e a morte do paciente, entendeu? Então, você tem que ter um campo acessível, um campo amplo pra você poder exercer o teu trabalho, tá? E aí, tentar, né? Ninguém é Deus, ninguém consegue sempre resolver as coisas, mas você tá ali pra tentar, né? Sua função é tentar resolver a situação dela, do paciente em si. Beleza? Beleza. O que mais vocês viram? Aí ele vai explicando, um pra cada um aqui, né? Vocês viram isso? Professor, eu tenho uma dúvida nessa parte aí das considerações. Ele fala que as incisões medianas supraumbilicais são sujeitas a uma maior incidência de eviceração e evantração, devido, tipo, a causar tensão. Aí eu queria saber o que que é essas evicerações e as evantrações, que eu não sei. Vamos embora, vamos definir isso aí, também é tema da aula, tá? Eviceração, ó, tudo, Tainara, por isso que eu acho interessante, assim, eu gosto de etimologia da palavra. Ah, Ricardo, você é muito chato. Só, cara, mas o que? Etimologia da palavra. Eviceração e viscerar nada mais é do que do que a gente colocar como se fosse alça pra fora, vísceras pra fora da cavidade. O que que é emigração, não é você sair de um país pro outro? Eviceração é a saída de alça intestinal, a saída das vísceras, da cavidade abdominal. Como assim? Por uma deicência, que é por uma não cicatrização adequada da parede abdominal, você incisou a linha alba, e por algum motivo, falha técnica, ou um paciente está desnutrido, ou é um diabético mal controlado, entendeu? É um paciente clônico de corticóide que não cicatrizou direito a parede abdominal. Ele faz uma deicência. Deicência é o quê? É a abertura dessa cavidade com eviceração. Então, as alças se protruem, se prolapsam, se pronunciam, se anunciam pra fora da cavidade, tá? Eviceração é isso, tudo bem? Eviceração são as vísceras, as alças intestinais saírem da cavidade. Beleza? Eventrar é quando eu tenho... Isso, claro, se a alça saiu, minha galera, é porque a pele também está aberta, ok? Eventração é quando eu tenho uma deicência dessa poneurose ou uma não cicatrização adequada dessa poneurose, mas a pele conteve, tá? Eu fiz um ventre ali. Lembra do canguru? Eu fiz um ventre. Ele só eventrou, mas não eviscerou. Eu não estou enxergando as alças, mas eu vi que abriu, abriu a poneurose, só que a pele segurou. Tudo bem? Uma eu tenho visualização direta das alças intestinais, a outra a pele contém. E aí ele forma uma hérnia incisional, é uma falha de fechamento dessa parede abdominal. Ficou complexo assim? Não, ótimo, obrigada. Beleza, certo? Então, evisceração e eventração. Então, você pega a etimologia da palavra, às vezes fala, puxa, espera aí, se é emigração, aí eu saio de um país para o outro, eviscerar essas alças e ir para fora da cavidade, no exemplo, tá? Então, é eviscerar essas alças, essas vísceras estarem fora da cavidade, tá bom? Beleza? Então, ali é uma área de muita atenção. Quando pega um paciente obeso, gente, isso acontece pra caramba. Você dá o ponto direitinho, vários e vários pontos. O paciente tem uma tosse, pá, abre os pontos, meu Deus, Ricardo, abre os pontos aqui de tudo. Tem que levar o paciente para a cirurgia de novo, entendeu? E ressulturar, ressíntese da parede abdominal, tá? Só um minutinho. Tô em aula, linda. Depois a gente fala. Tá bom, beijo, tchau. Tá bom, tá bom, tá bom, beijo. Vamos lá, desculpa, pessoal, me ligou aqui, mas tem que... Vamos lá. O que mais? O que eu tava falando? Perdi. Desculpa ter atendido o telefone aqui, foi mal. Prof, pode repetir pra mim o que você falou sobre hérnia incisional? Eu não entendi direito como é que é. Você falou que a pele meio que contém. Vai contém isso aqui. Isso, é. Quando eu tenho um prolapso, uma protrusão, o que que é isso? Um abaulamento na parede abdominal, Annalise? Tá? Ó, vou botar aqui, eu vou tentar te atualizar aqui, ok? Olha, aqui minha mão, beleza? Quando eu tenho aqui, ó, aqui é o reto abdominal de um lado, reto abdominal do outro e bem no meio aqui a poneurose, tudo bem? Tá? Quando eu tenho evisceração, eu tô vendo a alça intestinal pra fora da cavidade abdominal, tudo bem? E ela sai mesmo aqui, sai epípron, sai tudo aqui, ó. Tudo bem? Eu não consigo conter essas alças intestinais. Quando eu tenho uma eventração, eu só tenho um abaulamento, eventração e hérnia incisional é a mesma coisa, tá? Então, ó, eu tenho um abaulamento só dessa musculatura, tem uma falha, ó, tá vendo que tem uma falha aqui no meio dos meus dedos? Só que eu não enxergar o intestinal. Aqui por cima, pele revestindo, tá? Eu vou tentar mostrar umas fotos pra vocês sobre hérnia, hérnia incisional, evisceração, eventração, tá bom? Que eu acho que vai facilitar pra vocês o entendimento. A hérnia incisional, Ana, eu não enxergo víscera, eu não enxergo alça, mas eu palpo uma falha de cicatrização na parede, tá? Incisional, sempre lembra, sempre é pós-cirurgia. Ninguém nasce com hérnia incisional, tá bom? Hérnia umbilical, tudo bem, por um defeito do, do, de fechamento lá na embriogênese, ela fica com uma abertura na, ah, beleza, entendeu, né? Então, trata-se de uma complicação pós-cirúrgica? Pode ser, Iago, pode ser uma complicação pós-cirúrgica, assim, ninguém é ventra ou ninguém é viscera sem ter operado, então, é uma complicação, sim, pós-operatória, tá bom? O Iago perguntou aqui também, beleza? O que mais? O que mais vocês viram aí, galera? A gente vai ler todo o texto de novo, né? O que vocês leram mais aí? O que a gente pode tentar ajudar? Tem ele ou nada mais? Professor, tem algum nome para as incisões da laparoscopia? Algum nome para a incisão? Não, não tem muita incisão, tem a água de ferres, né, os trocáteres, mas a incisão, não, a incisão é uma incisão, geralmente, uma incisão transversa, geralmente, de meio a um, a um e meio, de comprimento, um e meio centímetro só, tá? Então, a gente faz uma incisão, eu particularmente, vamos lá, vou abordar um apêndice, a minha incisão no umbigo é dentro do umbigo, é dentro do umbigo até a pelezinha onde se enxerga, por quê? Porque esteticamente, na hora que a gente dá os pontos na pele, a cicatriz fica lá dentro do umbigo, como o nosso umbigo é uma cicatriz, três, quatro meses depois já ninguém percebe nada, tá? A outra incisão que eu faço é uma de meio centímetro na altura ali da cueca, barra calcinha, barra biquíni, barra short de banho, aí sunga, então é mais ou menos onde fica a roupa íntima ali, né? Uma incisão de cinco milímetros que é esconde fácil, no biquíni, qualquer outra coisa, e uma incisão que fica mais aparente, né? Fica uns dois, três centímetros da Cristi, liancâtero superior, eu faço uma incisão transversa de um centímetro, mais ou menos, tá? E aí é onde eu vou acessar o trocáter para eu enxergar o apêndice, não sei se me fiz entender, mas não tem um nome específico, ah, que incisão é essa e tal, se tem, eu não sei, tá? Mas eu nunca tive nomenclatura para incisões para para vídeo laparoscopia, não, tá? Beleza. Valeu. Beleza. Certinho? E aí? O que mais, vocês viram? Ó, a deicência já até comentou já, né? Que é um afastamento total ou parcial de um ou todos os planos estruturados, né? Quando tem lugar nos primeiros dias do pós-operatório com visualização ou esterilização do conto do abdominal, chama-se evisceração. Olha aí, Tainara, tá bem explicadinho, tá? Se a pele ficou íntegra e as consequências do afastamento das estruturas estruturadas aparecem tempo depois, surge a fraqueza, analis, da parede e a hérnia incisional ou eventração. Então, a gente não tá tão errado, não, o que explicou, né? Até que deu pra explicar direitinho de uma maneira aí, te atualizando aí com os dedos, tá bom? Então, isso vai depender da tua técnica que tu fechou, vai depender do material, galera. Esses dias, eu terminei uma cirurgia no hospital público aí, que vocês sabem que eu trabalho, e não tinha o fio pra fechar a barriga da mulher. Eu falei, gente, como é que vocês me avisam isso no final da cirurgia? Quer que eu deixe a paciente aberta? Aqui não existe isso. Ah, ninguém te explicou, ninguém te falou. Falei, e aí? Tem que ir acolchambrado, tem que fazer com o que tem. Não é o fio adequado, mas tá bem, graças a Deus, voltou, não teve deicência, não teve eventração, não teve nada. Mas podia acontecer, né? Se fosse um paciente obeso, podia ter fio pra fechar, tá? Então, assim, material é muito importante, né? Uma boa anticepciância da cirurgia é importantíssima pra que aquele ferimento não infecte. Eu fecho a poneurose, depois eu lavo o ferimento subcutâneo todo, lavo lá, como eu falo pra vocês lá na abordagem de vida traumática, então o dedão lá, lava com bastante soro e aí troca a luva bonitinho pra dar os pontos na pele também. Cirurgia eletiva, tá? Porque há uma certa contaminação, não tem jeito, né? A gente troca a bactéria o tempo inteiro, tá? Então, isso é uma maneira de minimizar qualquer tipo de infecção na pele, tá? O que, infecção de parede abdominal, Tainara, é um dos fatores de risco pra decência, pra evisceração da parede abdominal. Então, paciente obeso é fator de risco, é paciente diabético é fator de risco, paciente desnutrido, vocês vão ver muito isso lá, tá? Tuani, qual o valor ideal de albumina pra operar um paciente? Não lembro, professor. Jéssica, lembra? Quanto? 3,5. 3,5. 3,5. Eu pergunto, isso que eu pergunto sempre, tá? Sempre. Hoje eu perguntei de novo pros alunos do quinto ano. Galera, qual o nível ideal de hemoglobina pra eu pensar em botar a paciente na cirurgia? A9, o outro, A8, 9. Eu falei, não, negativo. Terceiro ano, HB de 10, tá? E albumina de 3,5. Abaixo disso, eu tenho risco pro paciente, principalmente da albumina baixa, de tudo que eu operar lá dentro, se eu tiver que emendar, essa emenda não segurar. A gente ter decência da anastomose, decência de aponeurose, tudo bem? Então, é importante o paciente estar minimamente bem pra operar, né? Porque tem indicação de cirurgia que tem que sair operando, né? A gente não pode operar, né? A gente tem que operar o contexto todo, do paciente, né? Analisar o exame físico, o exame físico, o exame de laboratório dele, o exame de imagem, não é simplesmente botar na sala e operar. A gente tem que saber também quando contraindicar. O que mais? Ih, já acabou? nossa senhora, muito rápido esse artigo. Beleza, beleza? O que mais, galera, que vocês viram? O que mais? caiu com a conexão, foi isso? Não, professor, acho que foi isso mesmo. Ah, fica todo mundo calado aí. Vamos, só tem 232 slides, vamos embora, rapidinho? Bora. Vamos lá, rapidinho. É, acaba rapidão, já já libero vocês, eu pego a pista, correr. vambora. Então, ó, só uma revisão, zona do que a gente viu hoje, acho que ficou legal, a gente lê e depois vim pra cá revisar, né? Então, laparotomia vem do grego, eu gosto dessas coisas, tá, galera? Láparos, que significa abdômen, né? Flanco e tomos de corte, então, basicamente, é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal pra fins diagnósticos e ou terapêuticos. Em termos populares, é a cirurgia de barriga aberta, tá? Cirurgia, não vai, é, que é laparotomia, cirurgia de barriga aberta. Não, é acessar a cavidade, é a abertura cirúrgica da cavidade abdominal, tá bom? Em termos, né, populares, é a cirurgia de barriga aberta, não é a videolaparoscopia. Então, as etapas, aí de novo, Tony, revisando, ó, então, incisão, né, eu vou abrir a cavidade cirurgicamente, vou explorar, vou fazer um inventário da cavidade, eu vou em busca do que que tá acontecendo, do como é que eu posso atuar, o que que eu posso encontrar, né? Definir o que eu vou operar, cirurgia, propriamente dita, ah, vou tirar o apêndice, ah, vou tirar a vesícula, vou tirar um segmento do cólon, vou tirar um segmento do intestino delgado, vou revisar a cavidade, gente, contaram compressas, contaram as gases, contaram as agulhas, tá tudo ok, os fios que entraram, foram os fios que saíram, tudo certinho? sim, vamos fechar a síntese, tá? Lembra de diérese, hemostasia e síntese, beleza? Incisão, nada mais é do que a diérese, né, hemostasia, barra, inventário, aí a gente vai ver na exploração, inventário, cirurgia, provavelmente dita, e a síntese ao final, é o último tempo cirúrgico, beleza? Classificação, quanto a finalidade, podem ser eletivas, né, quando se tem um objetivo definido, então, é um paciente que tem pedra na vesícula, eu vou operar de vesícula, né, então, claro, é um paciente que tem uma hérnia umbilical, eu já sei o que eu vou operar, então, eu programo, ela é de maneira eletiva, Ricardo, pode ter cirurgia de emergência numa hérnia umbilical? Claro que pode, quando eu tenho a protrusão de uma alça intestinal, olha a tetralização, ó, protrusão da alça intestinal, e essa alça intestinal não volta, quando ela não volta, ou seja, uma hérnia estrangulada, eu começo a ter falha de enchimento vascular nessa alça intestinal, ela é isquemia, e pode perfurar, graças a Deus, somos perfeitos, entre aspas, que a gente dá sinais, primeiro, primeiro sintoma que o paciente vai ter, num sinal de estrangulamento de uma hérnia, é dor, começou a doer, Ricardo, uma dor perubilical, Ricardo, comecei a vomitar, cara, não tá legal, minha barriga tá doendo muito, opa, tem que investigar se ela não tá com uma hérnia umbilical estrangulada, graças a Deus também não é tão comum que cheguem hérnias estranguladas, elas chegam geralmente encarceradas, encarcerar ela vai, né, e não tem comprometimento vascular, estrangulada é quando eu tenho comprometimento vascular, e aí ele tem comprometimento de vascularização sanguínea naquela região, a encarcerada ela pode ser redutível, ela vai e volta na hora que eu aperto, ou ela pode ser irredutível, lembra que a diferença clássica é que na encarcerada não tem o comprometimento vascular, na estrangulada tenho, estrangulada é emergência, encarcerada eu posso tanto ter de maneira urgente, se ele não estiver estrangulando, como eu posso fazer de maneira eletiva, deu pra entender isso? confundir muito mais. A estrangulada, só voltando, professor. Comprometimento vascular, hérnia estrangulada é igual a comprometimento vascular do que? O segmento que tá hérniado. De novo, ó, eu tenho aqui, ó, uma alça intestinal que se protrui, ou seja, ela faz uma protrusão, um prolapso, pra dentro da hérnia, pra dentro da hérnia, tudo bem, acho que assim dá pra ver melhor, ó, beleza? Entrou a alça intestinal. Isso aqui, ela vai e volta, não tem problema nenhum, não tem comprometimento vascular nenhum. Agora, se ela vai e não se reduz, ela pode ser encarcerada ou estrangulada. Estrangulada, quando tem um comprometimento vascular, esse paciente curra de dor, vômito, tem peremia da pele em volta, a encarcerada que não é estrangulada, ela não tem comprometimento vascular, ele pode viver com essa hérnia aqui o resto da vida, entendeu? Mas a encarcerada pode evoluir pra uma estrangulada. Será que deu pra entender isso, não? Deu sim, professor. A gente viu isso em sêmio. Quando eu tenho comprometimento vascular, é igual uma hérnia estrangulada, tá? Quando eu tenho uma hérnia e ela só se prolapsa aqui, se protrui, e não tem comprometimento vascular, eu chamo de encarcerada. As encarceradas podem ser irredutíveis ou redutíveis, tá? Fez um esforço, ela, opa, prolapsou, deitou, ela voltou. Então, ela pode ir e voltar, e não tem comprometimento vascular, tá? Isso, geralmente, quando o anel, a gente chama de anel herniário, que é isso aqui que eu tô mostrando no meu dedo, é largo, ele vai e volta, ó. Quando eu tenho um anel mais apertado, mais arrochadinho, ele aperta e não volta mais, entendeu? Isso aqui pode constituir uma emergência médica, emergência cirúrgica. Tudo bem? Beleza. Professor, isso era até uma das coisas que eu ia perguntar. Então, se for algo meio estreito, ela tende, isso tende a acontecer, ser estrangulada com o tempo. Quando é que estrangula, Felipe? Quando é que estrangula? Quando eu tenho alça intestinal no meu conteúdo herniário. Se o teu conteúdo herniário é gordura, é epípulo, raramente vai estrangular o epípulo, entendeu? O epípulo é molinho, é sincero, ele vai e volta, é mais tranquilo. A alça intestinal, quando ela se prolapsa e não volta, ou seja, ela fez isso aqui, vê se dá pra entender, tá? Hérnia tá aqui, eu vou entrar com uma alça e a alça faz isso aqui, ela dobra aqui no meio e ela ocupa um espaço maior do que a minha falha e não desce. Não desce e acaba comprometendo o quê? O fluxo vascular dessa alça intestinal. Se essa alça intestinal tiver comprometido o fluxo vascular, eu não tenho sangue chegando nela, ela vai esquemiar, ela vai perfurar, tudo bem? Entendeu? Entendi, professor. Beleza, obrigado. Beleza. Então, quanto à finalidade, as seletivas a gente já falou, pode ser como finalidade de via de acesso para drenagem de coleções ou pode ser também de maneira diagnóstica, são as laparotomias exploradoras ou exploratórias, mesma coisa, tá? A gente conversou. Quanto à direção, podem ser longitudinais, transversas, oblíquas, tá? Tóraco abdominais, tóraco freno, laparotomia, a gente falou que é quando eu inciso tórax e abdômen, freno e diafragma, tá? Quando eu inciso tórax, diafragma e laparotomia junto, e as combinadas, quando eu tenho a cérvico-torácica ou tóraco abdominal combinada, tudo bem? Então, incisão ideal. Existe uma incisão ideal? A gente classifica que é o seguinte, é uma incisão em que eu tenha acesso fácil ao órgão visado. Quando me perguntaram, ah, essa Chevron, Ricardo, por que a Chevron? Porque eu tenho acesso fácil ao órgão visado. Se eu vou trabalhar no pâncreas, eu tenho um campo que a gente fala, um espaço grande para trabalhar. Eu não trabalho em buraco, em ambiente pequeno, fechado, tá? É uma incisão, a ideal é aquela que eu tenho espaço suficiente para executar manobras cirúrgicas com segurança. Se eu estou perto de uma cava, galera, de uma horta, eu tenho que ter espaço para que se eu precisar de alguma coisa, eu tenha ali suficiente. Não aquela coisa, só passa uma mão aqui, não, não dá para eu fazer isso. Eu tenho que trabalhar isso aí, cirurgias amplas, né? São incisões amplas aí em que eu tenha todo o espaço suficiente para executar essas manobras, ok? Uma incisão que permita uma ampliação rápida, caso necessário. Eu fiz uma laparotomia, eu localizei que um sangramento ou extravasamento de fezes, ou seja, qualquer motivo para um andar superior, eu consigo, com essa mesma incisão que eu incisei infraumbilical, eu consigo ir ampliando a incisão, entendeu? Não preciso fazer um zig-zag, um Z na paciente, entendeu? Ou no paciente. Então, uma incisão que me permita uma ampliação rápida, caso seja necessário. O paciente estava operando tal coisa, começou a sangrar o baço, eu vou ter que estender minha incisão para cima para poder acessar o baço, tá? Eu não consigo, com uma transversa lá embaixo, acessar o baço do paciente, tá? Para que vocês entendam isso. Que me permita pouco traumatismo, né? Aí é um pouco complexo a gente falar de laparotomia sem trauma, porque é incisão ampla, né? Eu tenho que incisar o abdômen do paciente. E uma incisão que possibilite a reconstituição da parede de maneira perfeita sobre o aspecto anatômico, funcional e estético. É aquilo que a gente viu ali, um monte de combinada. Vou fazer uma baioneta no paciente, poxa, a chance de complicar é muito maior, né? Eu vou ter que dar ponto em reto abdominal, eu vou ter que esperar que muito mais estrutura cicatriz do que uma incisão mediana, que eu preciso só dar por neurose e fechar, entendeu? Então, bom senso nisso daí, né? Então, na dúvida mediana sempre, na dúvida mediana sempre, beleza? Olha lá, incisão mediana tá lá para a otomia exploradora. Então, a gente começa aqui, opa, foi mal. A gente começa um pouco aqui abaixo, se for chifoide, ela vem um pouco mais acima aqui, ela é chifo até o pub lá embaixo, ok? Tem gente que desvia para a direita isso aqui, tem gente que incisa transumbilical, não tem grande diferença. O que você não pode incisar é para a esquerda, tá? Porque de, né, a subintência que o úrico passa, ali o remanescente, tem por ali naquela região, e você, né, vai fazer um desvio da cicatriz umbilical de maneira errada, né? A direita, o úrico não chega à direita, então você, ou você faz um desvio à direita, ou faz transumbilical, não tem diferença nenhuma. O que não dá para você puxar para a esquerda, que aí fica anti-anatômico, digamos assim, tá? Então, fica anti-anatomia. Então, você faz uma incisão mediana, ou você desvia aqui com o mouse que eu estou fazendo, ó, à direita, periumbilical e continua, ou você faz transumbilical, não tem preferência não, tá? Eu, particularmente, eu faço a ciformezinha, então eu venho aqui de fora a fora, chego no umbigo, eu desvio para a direita, contorno o umbigo e volto para a linha média novamente, tá bom? Para eu não seccionar o umbigo da paciente, fica ruim, né? Eu opero a maioria mulheres, né? Então, a gente tem que pensar na parte estética também, tá? Então, a gente tem que se ligar nisso daí. Ó, eu tenho como fazer uma incisãozinha micro para essa lesão desse tamanho? Eu não tenho como fazer isso, aqui já é um spoiler, tá? Da aula de amanhã. Mas, eu não tenho como fazer uma laparoscopia com uma massa desse tamanho no abdômen, tá? Vou botar uma outra foto de lado, ó. É gigante, ó. É só, praticamente, a massa dentro da barriga da mulher, né? Dentro da paciente. Então, tem casos em que eu não vou fazer por laparoscopia nunca. Um deles é esse. A gente não tem como acessar. Se eu entrar com laparoscopia, eu vou furar essa lesão. E aí, se for câncer, eu tô espalhando doença na cavidade, tá? Então, assim, bom senso, bom senso e bom senso. A laparotomia nunca vai deixar de existir. Mesmo que não roubou a laparoscopia, a gente nunca vai deixar de ter, tá? Há diversas formas de incisões, né? A gente tem as medianas, né? As oblíquas aqui, ó. As oblíquas tanto esquerda, né? Tanto oblíqua pra sentido do pub. Eu tenho as medianas, a gente contornou o umbigo aqui, eu tenho as paramedianas, as pararetais, tá? Eu tenho a K aqui, que é a famosa incisão de McBurney pra apendicite. Às vezes, alguém operou apendicite na infância que ainda não tinha laparoscopia. E aí, faziam muito essa incisão aqui. Ah, Ricardo, não é bem isso. No João Paulo ainda faz, isso ainda faz, todo dia, não tem jeito, tá? Em alguns casos, a gente faz também isso aqui. Um exemplo, na gestante, no terceiro trimestre, o útero tá desse tamanho, eu não vou conseguir acessar por vídeo. Até dá, mas a complicação é muito maior do que eu incisar ali 4, 5 centímetros e tirar o apêndice pelo lateral, entendeu? Eu não vou entrar na cavidade uterina, não vou ter risco de lesar, nem nada, de complicação materno-fetal, tá? Então, a gente ainda usa, sim, as laparotomias para apendicectomia, mas em casos reservados, tá? 99% dos casos, videolaparoscopia, beleza? Ó, as principais, eu trouxe aqui, a incisão decócher, que é uma incisão subcostal, unilateral, tá? Quando eu tenho bilateral, incisão subcostal bilateral, tá? Tá bom? ou chamada de chevron. Quando eu tenho uma ampliação aqui para o andar superior, a gente chama de incisão de Mercedes, a gente vai explicar o porquê, tá? Incisão de fanestil, é uma, uma bem, aqui está errado, tá? O que se escreve é pifanestil, depois eu escrevo certo para vocês, alguém colocou isso aqui, eu trouxe da internet, mas eu estou explicando para vocês que não é esse nome, não é essa maneira de escrever, tá? A incisão de fanestil é uma incisão transversa, né? É uma transversa arqueada, digamos assim, em andar superior, é suprapúbica, é a famosa incisão da cesariana. Oi? Qual é essa que você falou que se aumentar a chevron, qual é o outro nome que ela tem? Não, não, aqui, a incisão de cósher, ela é usada para a incisão subcostal unilateral. Quando eu amplio ela para o outro lado, ou seja, vira uma incisão subcostal bilateral, eu chamo de chevron. Quando eu amplio a chevron para o apêndice chifoide, eu chamo de incisão de Mercedes, parece o símbolo da Mercedes, tá? Se alguém tiver curiosidade, fanestil, fanestil, P-F-A-N-N-E-N-S-T-I-L, P-F-A-N-S-T-I-L, tira esse H aí, tá? Então, P-F-A-N-N-E-N-S-T-I-E-L. Então, o cara escreveu tudo errado aqui, é fanestil, não é pifanestil, não, tá? É fanestil, se pronuncia fanestil. Incisão de Davis, o que que é incisão de Davis, Ricardo? É uma modificação da Mc Burney, Mc Burney, a gente já viu que é essa aqui, que é uma incisão oblíqua para apendicectomia. Eu traço uma linha imaginária do umbigo até a cristelíaca ântero superior, vou mostrar essa imagem para vocês verem, e eu divido essa linha imaginária em três quadrantes. No meu terço distal, ou seja, mais próximo da cristelíaca, é o meu ponto de McBurney, é onde eu vou lá com o paciente que não tem apendicite, a gente palpa e dá um pulo, ele tem uma reação uma reação, uma defesa abdominal, então ele tem uma peritonite ali, então o ponto de McBurney é onde eu faço também a incisão de McBurney, lembrando os casos em que a gente faz aberta, faz muito tempo que eu não apelo uma pênis aberta, então eu tenho que dizer para vocês que existe ainda é fatível sim de fazer, não é nada de outro mundo não. E a Davis, ela em vez de ser oblíqua, ela é transversa, é só uma modificação da incisão de McBurney, ou seja, também serve para que? Para a apendicectomia, tá? A Lenander é uma outra incisão que é utilizada, que ela é utilizada com a famosa para retal, tá? Praticamente não se usa mais, tá? Então a Lenander é uma incisão que a gente usa longitudinal para a mediana que praticamente está em desuso, mas eu posso usar ela para fazer uma colestectomia? Pode. Posso utilizar para fazer uma apendicectomia? Até pode, mas eu acho que é uma incisão muito grande para tirar um apêndice pequenininho, entendeu? Então, bom senso nisso daí. Dias de hoje, laparoscopia. Laparoscopia, laparoscopia. Então, incisão de cóstera, incisões específicas. É incisão oblíqua subcostal direita, né? É própria para cirurgias do fígado, né? Cirurgias de vesícula biliar, fígado, gente, tá? Se eu tiver uma lesão muito próxima da cápsula hepática, de fácil acesso. Se eu não tivesse fácil acesso, aí você amplia para uma chevron, tudo bem? Ou seja, amplia o subcostal bilateral, eu tenho um campo muito mais amplo. Árvore biliar, também consigo trabalhar com uma cocheira ampla, sim, tá? Consigo trabalhar com uma coche. Eu vou incisar o quê? A sequência. Pele, tecido celácido cutâneo, musculatura, essa aqui é uma desvantagem, né? Porque eu vou ter que lesar, vou ter que abrir, seccionar os oblíquos e os transversos, né? Que eles vão passar ali embaixo, né? Você lembra que eu tô falando? Vou passar tanto no oblíquo quanto transverso. Então, é um ponto de fraqueza, né? É uma desvantagem, porque quando você secciona a musculatura, isso dói, então tem muita dor pós-operatória, né? Por secção da musculatura, né? Por isso que a gente sempre pensa na laparoscopia como melhor opção quando eu quero operar a vesícula. Ricardo, sempre é por laparoscopia? Não, galera. Quando eu não tenho condição de operar por laparoscopia, eu tenho que abrir. Eu tenho que usar a incisão de coxa. Lá no base, provavelmente, vocês vão ver alguma vesícula aberta, sim. Beleza? Essa aqui, vocês têm que saber. Hoje eu perguntei para os alunos do quinto ano, só um sabia. Que incisão é essa? Eu mostrei na paciente. Minha amiga, que incisão é essa prévia aqui? Puxa, o senhor falou lá no terceiro ano, professor, mas eu não lembro mais. Eu falei, rapaz, coxa ou coquer também, tá? Só lembra da pinça de coxa? Lembra da pinça de coxa? Parece um leite de rato na ponta? Pode ser curva, pode ser reta. Beleza? Professor, oi, 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 oi. Para fazer essa laparoscopia, talvez você já tenha falado, mas eu não entendi. Para fazer essa laparoscopia, a incisão que é feita é a incisão em jota? Não, laparoscopia não. Se eu abro a cavidade, ela não é mais laparoscópica. Se eu abro a cavidade no sentido de em jota. Em jota não tem jeito. Eu vou tentar trazer alguma coisa para vocês de videocirurgia. Eu acho que vale a pena comentar alguma coisinha. Eu não sei muita coisa, eu não sou o expert nisso, mas acho que é importante a gente trazer alguma coisa de videocirurgia. Para sanar essas dúvidas aqui, tá? Então, assim, a laparoscopia, eu dependo de um abdômen, de uma parede abdominal íntegra. Se eu abro a cavidade, eu não tenho como injetar ar lá dentro. A gente trabalha com CO2, né? As grandes pressões, para que quando eu insuflo ar, a alça intestinal cai, né? E eu tenho espaço para operar. Eu vou tentar trazer isso, tá? Me cobrem aí, ver se eu consigo fazer uma aulinha de laparoscopia, tá? Não estava no script, porque eu acho que não é uma realidade ainda tão grande para a gente aqui, mas a gente pode comentar alguma coisa sobre isso, sim, sobre laparoscopia, tá bom? Mas eu não posso. Se eu incisar em jota, já não faz laparoscopia. Não tem como eu insuflar ar lá dentro. Vai vazar, né? Eu não vou conseguir fazer um pneu peritônico, é insuflar ar na cavidade abdominal. Eu ouvi você falando também de incisão zigue-zague. É em baioneta. É em desuso, tá, Tuani? É em desuso. Completamente desuso. Essa não é aquela em Z que fala, não, né? Então... Não, não é essa em Z, não. A coxa era essa aqui, ó. A incisão de coxa era essa aqui, ó. Subcostal unilateral, oblíquo, ó. Essa aqui, tá vindo o mouse aí? Ó. Não, mas o que eu tô falando é em Z. A incisão. Não. Você tá falando de zetaplastia ou incisão em Z? É diferente. Não sei, professor. Ó, incisão em Z pra abdome? Esquece. Não façam isso, tá? Ciscação. É dor pós-operatória absurda e não tem sentido nenhum fazer um Z no abdome. Ah, Ricardo, mas uma vez eu entrei numa cirurgia plástica em que o médico tirou um tumor, um tumor gigante da parede abdominal e teve que entrar uma plástica pra fazer um Z lá e fechar a cavidade abdominal. Gente, isso é completamente exceção à regra, tá? Tá um buraco no abdome da paciente, tem que fechar de alguma forma. Mas por que ficou um buraco? Porque tinha um tumor ali, tá? Então, às vezes, a incisão em Z é pra você aproximar as estruturas, mas não coloque a incisão em Z como vou começar uma cirurgia com uma incisão em Z no abdome. Não existe isso. Beleza? Isso não existe. Tá? Acabou. Incisão de Hockey Davis, né? Que é a transversa e a de McBurney oblíqua. Olha aqui, ó. Aí o cara que fez... Aí, ó, é povo querendo ganhar nome, né? O cara aumentou aqui um centímetro pro lado. Ó, essa incisão é de Rutherford Morrison extension. Meu Deus do céu. Aí ele ampliou. Ah, não. O cara, não. Eu quero ampliar um pouquinho mais pra mediana, aqui, mais pra perto do umbigo. Vou chamar de extensão de Fowler-Wire. Então, assim, o cara fica assim, entendeu? Não existe. É McBurney ou Hockey Davis, tá? A gente nunca ouve falar nessa Rutherford Morrison aqui nessa Fowler-Wire. Porque não é possível, cara. Eu não vou dar crédito pra um cara que fez uma... Aumentou um centímetro pro lado pro outro vai dizer que a incisão é dele, entendeu? Então, basicamente aqui, ó. A mesma coisa, esse lance aqui da linha de incisão. Aqui vocês têm que entender a McBurney, que é no ponto de McBurney. Ou seja, eu trato uma linha imaginária da Cristi Lya-Candran superior ao umbigo. E divido em três. O terço distal é o ponto de McBurney. Se eu faço ela transversa, tá? Transversa é Hockey Davis. Se eu faço ela oblíqua, McBurney. Aí, olha, o cara fez. Ah, mas eu fiz uma oblíqua a 45 graus. Vou chamar de LANS. Eu falei, não, gente. Pelo amor de Deus, modificada. McBurney modificada. Não tem, entendeu? Basicamente, é McBurney e Hockey Davis. Sem invenção, beleza? Por aqui, ó. Olha lá, ó. A gente traz aqui, ó. Ó. Uma linha imaginária. Olha, tá vendo o dedo do médico aqui, ó? Ele traça aqui, ó. O dedo médio dele da mão direita tá segurando, tá apoiando na Cristi Lya-Candran superior. Ele traça uma linha imaginária. A gente fez até nesse slide aqui, na lateral. Uma linha imaginária entre a Cristi Lya-Candran e o umbigo. Eu divido em três. No terço distal, ou seja, no terço mais próximo à Cristi Lya-Candran superior, é o ponto de McBurney. O ponto de McBurney é esse que você palpa quando o paciente tem apendicite aguda. Você palpa até o fundo e solta de uma vez. Chama-se sinal de Bloomberg, tá? Sinal de Bloomberg no ponto de McBurney. Palpa-se no ponto de McBurney, palpa profundo e solta rapidamente. Quando esse paciente tem uma reação, é chamado de sinal de Bloomberg. Tudo bem? Sinal de Bloomberg, pra não confundir, é sinal de peritonite. Então, é dor à descompressão brusca. Quando eu tenho dor à descompressão brusca no ponto de McBurney, aí eu chamo, né, de... Vou caracterizar apendicite aguda. Beleza? Tudo bem? Entendeu isso aqui, não? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Olha aí, ó. Parece um símbolo da Mercedes, vai. Parece, pô. Essa aqui é Spron, tá? Já estão fechando aqui a barriga. Mas é uma incisão subcostal bilateral com uma ampliação pro abendice chifóide, pra que eu tenha um amplo, um espaço muito maior, mais amplo, tá? Pra eu acessar essa cavidade, eu preciso de afastadores especiais, tá? Então, eu não posso... Ou internos, né? Brincadeira. De pegar e ficar afastando ali a musculatura três, quatro, seis, doze horas de cirurgia. Mas não, gente, a gente usa os afastadores que são autostáticos, a gente usa pra que não tenha, né? Não deixe aí o colega que estiver ajudando a gente na cirurgia com o braço duro de afastar aí, tá? Então, isso aqui é a incisão de chevron. Quando eu esqueço essa parte superior aqui, ou seja, ela é só subcostal bilateral, eu chamo... Desculpa. Quando eu tenho só a subcostal bilateral, ela é chamada de chevron. Quando eu tenho ampliação pro tórax, essa é chamada de incisão de Mercedes. Tudo bem? Pegaram isso aí? Deu pra visualizar agora o que que é? Sim. Beleza. Olha aí. O que que é isso aí, galera? Umbigo. Umbigo. Alguém tá vendo a incisão aí? Nada. É uma correção de uma hérnia umbilical, tá? É uma correção de uma hérnia umbilical. É uma paciente que tem um tecido adiposo avantajado. Vocês estão vendo aí. E cadê a incisão dela? Tá dentro. Isso é o interior. Ó. Olha aí, ó. A incisãozinha dela. Só se ela levantar, é que vai ver alguma coisa. Olha aqui, ela numa praia. Alguém vê a incisão dela? Não. E aí corrigiu. Isso aí, seis meses ela voltou depois, não tinha mais nem esse risco aí. Ficou pra dentro. Ficou na cicatriz umbilical dela. Então, cuidado. Pensar no seu paciente. Pensar na parte estética. Se você puder evitar grandes incisões, acabou aquela coisa de grandes cirurgiões, grandes incisões, tá? Acabou aquilo. Se você conseguir resolver numa incisão, que a gente falou de ideal ali, que eu tenha um bom campo, que eu consiga ter uma incisão segura, não tem por que eu fazer a maior incisão possível pra paciente, beleza? Complicações. A gente comentou já, né? Sobre deicências, eviscerações, eventração ou hernia incisional. Deicência, eu posso ter tanto de pele, que vocês já sabem o que é a decência dos pontos, como a decência de aponeurose. Essa decência pode me gerar evisceração, nada mais é do que o quê? Do que exteriorização das vísceras, das alças intestinais, pra fora da cavidade abdominal, e eventração, quando eu tenho, né? Uma barreira que a pele me cobra ali, né? Que eu só eventro ali, eu faço um ventre na pele. Ou seja, teve deicência na aponeurose, mas a pele cobriu, não tive deicência da pele. Isso é chamado de eventração ou hernia incisional. Mesma coisa. A gente comentou sobre isso, né? Acho que essas dúvidas aqui foram sanadas. Então, a síntese, né? O fechamento do abdômen, de olaparotomia. Objetivo de restituir forma, né? E a função da parede, né? De bom tom. Ser rápido, né? Mas não rápido a ponto de fazer um serviço porcamente, né? Ser fácil de fazer, eficaz e menos oneroso. O que que é isso? Se eu tenho um fio que tem a mesma função e é mais barato, por que que eu vou usar o que custa mil reais um fio, né? Então, a gente tem que ser menos oneroso. Se for uma cirurgia particular, por que que você vai cobrar o fio mais caro pro paciente se eu tenho um fio barato que faz a mesma função, né? Então, bom senso nisso daí também, tá? Fechar as bordas ou os bordos da lesão, evitar infecção. Então, lá vai essa ferida, né? Seja um fio, um material que tenha resistência, as forças tensionais, né? Então, diminuir as forças de tensão. Então, às vezes eu faço pontos separados na poneurose pra que eu vá diminuindo a tensão. Às vezes eu passo dois fios, né? Pra que a gente tenha essa divisão, digamos assim, de tensão da parede abdominal. O que mais? Professor, qual é o que usa normalmente, então? Geralmente, geralmente, usa-se o fio de polidioxanona, o PDS. Pode utilizar o vicrio pra cavidade abdominal, pra parede, né? Eu tô falando de cirurgias, em geral, né? Não tô falando de cirurgia que tá infectada, com pus. Posso utilizar o nylon duplo, pode ser utilizado. Pode utilizar o Prolene pra fechar uma parede abdominal. Tem várias maneiras de fechar o fio. Padrão, por aí, PDS e vicrio, tá bom? Aí vicrio e PDS, zero ou um. Tudo bem? Não mais fino que isso. Então, as técnicas de fios por planos, ó. A gente pode usar peritônio, gente. Esquece isso daqui um pouco, tá? Pouca gente, hoje em dia, fecha peritônio, que é aquela camada mais, né, virtual, que fica ali abaixo da poneurose, revestindo as alças intestinais. Basicamente, ninguém fecha. Por quê? Porque ela vai se auto-regenerar, ela vai se auto-fechar depois da cirurgia, né? Depois com o tempo. Então, não há necessidade de ser passaponto. Não é aquilo ali que vai evitar uma eventração, uma evisceração. Às vezes, você fecha para fazer uma hemostasia. Ponto final. Mas ela não tem mais função para segurar, para evitar uma decência, por exemplo. Musculatura. A gente apenas aproxima, tá? Nada de dar ponto hermético na musculatura. Posso utilizar ponto simples ou ponto em X, tá? Ou em U, horizontal, que é o que a gente vai treinar amanhã, tá? Vou utilizar uma agulha não traumática, ou seja, uma agulha cilindra, que é de preferência um fio absorvível. Vicrio, né? Catigu, tá? Posso utilizar tranquilamente. Aprender o... O X a gente não fez ainda, né? Então, amanhã é o X e o horizontal. Ou só o X. Vai depender de vocês como é que vocês estão treinando ou não. As aponeuroses aí, quem me perguntou. Estruturas com agulhas triangulares. A aponeurose não tem vasos, não tem vasos. Então, pode usar a cortante, tá? Posso utilizar um ponto em X, um ponto em U, ou uma estrutura contínua. De preferência. Grande maioria das vezes. Estrutura contínua, tá? Com chuleio simples, tá? Ancorado é se eu tenho uma área de sangramento, se eu quero fazer uma hemostasia mais adequada, eu posso utilizar o ancorado, tá? Tem gente que ancora para aponeurose. Não está errado, está escrito na literatura que pode utilizar. Grande maioria usa o chuleio simples, tá? Fios inabsorvíveis de preferência, tá? Então, o Prolene, o Nylon, Seda Menos, está só se forçando um Seda Zero. Um PDS, tá? Se for absorvível, um Vicrio da Vida, tá bom? Pode utilizar tranquilamente para fechar uma cavidade. Subcutâneo. Eu, particularmente, fecho em quase todas as cirurgias, tá? É para apenas aproximar, se existir um espaço morto, tá? Então, eu uso um fio absorvível. Um fio de preferência monofilamentar. Que fio, Ricardo? Um poliglecaprone, que é um monocrio, um caprofio. Tudo bem? Então, eu uso para fechar o espaço morto. Para diminuir a formação de seroma, de hematoma, tá? Diminuir o espaço morto para infecções. Eu, particularmente, fecho. E o último ponto é da pele, tá? Pontos separados ou pontos contínuos também. A gente pode fazer. Na pele, bem menos, tá? Se for contínuo, é intradérmico. A gente vai aprender também o que é ponto intradérmico. Isso aqui eu trouxe para a gente entender que nem sempre a gente consegue fechar a parede abdominal. Isso aqui também, galera, tá? Não é dia a dia. Isso aqui são em casos extremos, tá? Paciente relaparotomizado diversas vezes. Paciente que não tem. Paciente internado em UTI 60, 90 dias. Foi feito na Colômbia, lá na cidade de Bogotá, por um colega que utilizou com um enfermeiro uma bolsa de bolsa, um frasco de soro, tá? A gente chama de laparostomia o nome disso, tá? Peritoneostomia ou laparostomia. Você não oclui por completo as paredes abdominais. Em que situações que eu posso utilizar isso? Uma paciente em que diversas abordagens cirúrgicas, elas já têm uma retração da musculatura e não conseguem fechar. Ou numa situação de extrema gravidade, em que eu vou perder tempo fechando a parede, eu deixo em peritoneostomia para poder refazer em 24, 48 horas e reabordar, tá? Vocês vão ver casos em que não fecha mesmo depois de um longo tempo. São aqueles casos extremos, né? Em paciente muito grave, complexos numa UTI. E aí você precisa de várias cirurgias para essa parede... Como é que é a palavra? Para ela se reestruturar novamente, digamos assim. Às vezes tem que entrar em cirurgia plástica, tá? Isso aqui é um caso extremo, chamado de bolsa de Bogotá. Uma vez que vocês forem olhar numa UTI e encontrar um paciente com uma película transparente no abdome, você está vendo o epíplon, você está vendo a alça intestinal, isso é a chamada bolsa de Bogotá. Eu uso um frasco estéreo de sorofisiológica, a parte interna principalmente. Eu confecciono com a tesoura, né? Tem gente que usa um coletor de urina para fazer isso, porque ele vem estéreo, né? Então, você coloca o coletor de urina no paciente. Nada mais é do que fazer chuleio em volta para fixar. Vou passando aqui um ponto em chuleio, para ir fixando nas bordas dela, tá? Isso aqui eu consigo analisar como é que está a viabilidade das minhas alças, se a alça está enegrecida, se tem área de isquemia, se tem alguma secreção. Isso, galera. Não é para cirurgias eletivas, tá? Isso é para situações de extrema gravidade, beleza? Situações que você não consegue fechar a parede por qualquer motivo de maneira primária, ou seja, com pontos. Aí você faz em peritoneostomia e aborda esse paciente em 24, 48 horas. Tudo bem? Isso aqui é uma maneira de conter as vistas, não deixar isso aberto. Professor, só que... Oi? Aumenta bastante o risco de infecção ali, né, no caso? Aumenta o risco de infecção, mas eu tenho, por exemplo, uma pia aumentada, uma pressão intraabdominal aumentada, em que não é possível fechar a cavidade abdominal dos pacientes, eu tenho que deixar em peritoneostomia, estabilizo o paciente, faz ele sair daquela fase mais aguda, para depois você reabordar os pacientes, tá bom? A questão infecciosa aqui, infelizmente, ela é em segundo plano, a vida do paciente aqui em primeiro lugar. A questão de infecção, a gente pode pensar aí, né, tratamento com antibiótico, é como eu te falei, em situações extremas, vocês não vão fazer, não vão ver isso aqui no dia a dia de jeito nenhum, mas volta e meia, tá lá aquele senhorzinho de 80 e poucos anos, numa UTI há três meses, às vezes ele já tá em peritoneostomia, entendeu? Às vezes não há muito o que ser feito, porque ele nunca melhorou a parte clínica para eu pensar em reabordar esse paciente, entendeu? Eu entendi isso? Então, isso aqui são situações extremas. Eu trouxe para vocês, para que vocês não cheguem um dia numa UTI e falem, oh, meu Deus, o que é isso? Ah, isso aqui o Ricardo trouxe uma vez, é a Bolsa de Bogotá, cidadezinha da Colômbia. Pronto. Você já pelo menos sabe que usa para casos extremos, casos em que eu não tenho a possibilidade de fechar a parede abdominal no primeiro momento. Beleza? Professor... Oi! Pode falar. Não sei se ele ia falar. Aí depois você falou que faz a abordagem em 24, 48 horas, né? Se for possível, se ele tiver, melhora. Se ele não tiver, infelizmente vai ficando com a peritoneostomia e a gente tenta, num segundo tempo, com a cirurgia plástica, aproximar essa musculatura novamente. Então, existem as técnicas de soltar essa musculatura para que ela relaxe mais e eu tente fechar esse abdômen. Entendeu? Se puder, se for possível, fazer a abordagem, aí como faz? Tira isso aí, faz tipo um debridamento... Eu vou lavar a barriga inteira, eu vou lavar a barriga inteira desse paciente e vou reaproximar essa borda. Anestesia geral, não é? Não é no leito da UTI, paciente relaxado e você vem com os fios para tentar fechar. Entendeu? Ver o quanto que você consegue aproximar, o máximo que você consegue aproximar. Sim, beleza. Professor, se ele tivesse a opção, exemplo, de fazer um transplante... Fechamento primário? Não, um transplante de pele dele mesmo. Não compensaria? Não, mas não é para isso aí. Eu preciso fechar a panurose. A pele não vai segurar, entendeu? Quando eu faço um enxerto de pele aí, não segura, cara. A pressão entre o abdominal é muito elevada. A pele que você faz o enxerto e leva para lá, ela é micro, ela é bem fininha. Ela não tolera, ela rasga, entendeu? Então, não cabe enxerto aqui. Enxerto você traz para pequenas áreas e áreas em que eu não tenho grande tensão. Então, um dorso da mão, eu posso levar um enxerto. Um couro cabeludo, eu posso levar um enxerto. Entendeu? Entendi. Eu pensei nisso também. Fechou então, professor. Valeu. Tá? Então, só para a gente lembrar aí, para a gente refletir, grandes cirurgiões, grandes incisões. Isso tem caído por terra, tá? Principalmente com a laparoscopia, você faz incisões de um centímetro e meio e consegue operar da mesma maneira de um cara que fez uma incisão gigantesca, né? Então, isso vai depender do teu momento, vai depender da tua situação, uma cirurgia eletiva, não é? Da tuas condições de trabalho. Às vezes você está lá no hospital público, você não tem essa opção de laparoscopia. E aí? Vai deixar de operar o paciente? Não vai, né? Bom senso sobre grandes cirurgiões e grandes incisões, tá? O que importa é o resultado, não a cicatriz. Gente, pelo amor de Deus. Operar, infelizmente, assim, a gente, né? Nós cirurgiões, a gente passa por isso. Lá dentro foi lindo, perfeito, a cirurgia não sangrou nada, tiramos todo o tumor. Mas a paciente, ah, doutor, não gostei da minha cicatriz. Tá entendendo? Então, assim, a gente pega muito isso. Então, importa, sim, a cicatriz. É o que ela vai ver, infelizmente, ou ele vai ver, entendeu? Então, ele não importa se lá dentro está perfeito, brilhando, está evacuando normal, está curando normal. Doutor, não gostei da minha cicatriz, achei que ficou feio os pontos e tal. Claro, isso muito depende do paciente. A gente viu os fatores que podem contribuir para a cicatrização. O que a gente tem mais tido complicações com incisões? Paciente obeso, hipertensa, diabética, né? Paciente obeso, assim, que tem aquelas dobras mesmo da abdômen, assim, então aquilo ali vai dificultar a cicatrização. Você pode chamar o Papa lá da cirurgia plástica que vai ter dificuldade de cicatrização, né? Então, assim, mas você tem que sempre pensar nisso daí. Poxa, essa mulher aqui pode usar o maiô depois, um biquíni, dependendo da incisão, né? Então, tem que pensar na cicatriz, sim. Não dá para fazer cicatriz de qualquer jeito, não, tá? O compromisso do cirurgião é com o paciente, não com a incisão. É outra coisa para a gente refletir. Ah, eu faço cirurgia oncológica, né? Aí, muitas vezes, o pessoal fala, ah, aquele negócio de... Eu estou aqui para tirar o tumor, não estou aqui para ser cirurgião plástico, não. Não estou aqui na beleza. Mas, gente, tem que tentar. Eu concordo em partes. A gente está ali, a prioridade é tirar o tumor, é resolver a questão de saúde do paciente. Se você conseguir aliar uma boa incisão com uma boa estética final, por que não, né? Por que eu vou fazer de qualquer jeito? Deixar um ponto acavalgado? Eu não estou falando que eu vou fazer intradérmico em todo mundo, tá? Galera, cirurgia oncológica é diferente um pouquinho. Eu tenho ali para resolver o tumor dela, o tumor dele, do paciente. Mas a gente tem que tentar aliar, né? Aliar uma boa incisão com uma boa síntese, né? Um ponto fechadinho, bonitinho. Eu vou mostrar uma foto que a gente tirou hoje de uma paciente, que eu vou levar, talvez, na próxima aula eu consigo trazer. Que a gente... Eu peguei no pé do R1, cara, ó. Como se fosse sua tia, como se fosse sua mãe. Faz um pontinho bem bonitinho. Ela, ele e a interna que estava rodando com ele. A paciente voltou hoje, depois de 12 dias, filé a cicatriz. E foi uma chifa pública. Uma chifa pubiana. Por um tumor de 13,8 kg. Então, não tem jeito de fazer uma incisão micro para uma paciente carregando um tumor de 13 kg. São quatro crianças ali, entendeu? Então, não tem como fazer uma incisão micro, uma incisão estética. Não tem jeito, entendeu? A gente trabalha com coisa muito grandiosa, digamos assim, né? Então, a gente tem que... Mas ficou... Ela saiu muito satisfeita. Ah, ficou bonitinho, mas cicatriz... Por quê? Porque a gente tem que dar essa ênfase aí também no ponto de pele, entendeu? Então, eu sou meio chatinho. Fico até o final ali. Fico observando. Ver se tá fazendo o ponto direitinho, se não tá. Porque a paciente vai voltar comigo. Não é com ele que vai voltar, né? Então, eu falo, ó, capricha nesse ponto. Ó, o ponto ficou torto. Refaz esse ponto. Porque eu acho que é importante pra vocês, né? Levando isso daí pra vida. Mesmo que quem não faça cirurgia, mas não é o compromisso... Você tem compromisso com o paciente por inteiro. E a incisão faz parte disso. Entendeu? Beleza? Olha aí, rapaz. Previna-se. Olha. Quem aqui já fez o... Ó, exame do colo do útero aí. Pelo menos o Papa Nicolau. Não precisa ninguém responder. Mas só pra refletir. Você não foi ainda fazer seu preventivo no seu ginecologista? Vá. Tá? Então, quem tiver aí alguma alteração na mama também, é bom fazer sempre o seu ultrassom, né? Acho que ninguém tem idade pra fazer ainda mamografia na sala. Então, assim, se atentar, estamos no outubro rosa, um mês de prevenção, um mês de conscientização aos tumores, né? Principalmente de mama, que ele é conhecido, mas também o de colo uterino, né? Então, atentar. Se você não foi ao ginecologista, marcar sua consulta com o seu gineco, fazer um Papa Nicolau adequado. Beleza, galera? Fechou, professor. Beleza, Pró. Obrigada. Vou ficar devendo quarta-feira que vem, tá, galera? Mas no dia 4 aí já tô na força total. Pra gente... Amanhã a aula, hein? Amanhã a estrutura comigo, hein? Amanhã, 8 horas da manhã, tô lá. Beleza? Professor, você dá? Professor. Valeu, professor. Obrigadão. Como que um fio duplo, você disse que usa o fio duplo pra reduzir a tensão? Eu entendi assim. Não, não, não. O fio duplo, eu acho que não fiz entender. Eu tenho aqui a cavidade abdominal. Aqui, Tuani, olha aqui pra tela. Não sei se você tá me vendo aí. Tô vendo. De uma ponta a outra, ok? Ou seja, aqui tá a cabeça do paciente, aqui tá as pernas do paciente. Eu tenho a incisão aqui, ó. Eu tô olhando assim. Eu venho com um ponto até chegar no meio. E eu venho com outro ponto de lá pra cá. Eu junto os dois fios. Entendeu? É isso que eu falo. Eu diminuo mais essa tensão. Você divide a tensão. Isso. Beleza. Entendeu? Porque se um fio arrebenta, arrebenta tudo. Entendeu? Então, eu consigo dividir isso daí. Beleza, professor. A mulher está tendo junto lá, tá? Deixa eu ver se eu ainda vou fazer minha atividade física, minha nossa senhora. São duas horas já de aula, ó. E lasqueira. Vambora. Aí eu não paro de falar, né? Eu tenho que parar com isso. Então, tá bom. Até amanhã pra vocês. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Valeu. Obrigada. Valeu, professor. Até amanhã. Até amanhã. E aí, professor? Fala, Mito. Já dei aqui. Fica tranquilo. Já te evito a mensagem. Tá bom. Obrigado. Valeu. Obrigada. Você comigo? Não tá fazendo negócio. Não dá, gente. É.